Oi gente, tudo bem galera? Hoje eu vou fazer a parte 2 da nossa novelinha, que é o nome Isa e suas amigas sobre o colégio interno. Quem não assistiu, assiste a parte 2 até aqui no canal. Então bora lá e antes de começar, vocês começam dando seu like e se inscrever aqui no canal e compartilhar. Ajuda muito. Então vamos lá, essa série tá tão legal, vocês estão amando, né? Super legal essa série, tá muito boa. Então terminou que as meninas foram lá no lixão ver aquele negócio dos segredos lá. E elas viram várias coisas. Então vai continuar aqui no ar livre, no lugar do ar livre, né? Ai! Ai! Ai, que lugar ótimo, professora! É mesmo! Acho que eu vou ficar... Aí vocês escondem o lugar que vocês querem, né? Ficar! Porque eu não vou ficar assim, rodeando no meio de vocês. De vocês, né? Pra ficar pegando as coisas, ok? Mas venham. Sentem-se e comam, ok? Meu nome é Eduarda, tá faltando mais alguém. E você, Bia? Quer ficar com alguma outra pessoa? Não, eu vou ficar sozinha, professora. Cadê? Cadê a Maria Eduarda? Ah, isso tá ali. Entre, bebê. Tá. Então eu vou querer esse, esse, isso, ok? Meninas, comam. Eu vou querer um... 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 um combo mesmo. Bora dividir? Bora. Enquanto na outra barraca... Ai, moça, eu amei. Tá tão gostoso. Hum, essa sopinha é uma delícia. Eu amo essa sopa. Hum, eu amo também. É tão gostosa. Ai, eu amo, gosto tanto dela. Aqui a sua. Obrigada. Ai. Gente, vocês não acham que tem alguma coisa estranha naquele negócio que a professora tem? Que a professora mostrou a gente? Eu acho, eu também. Dizem, diz a lenda de lá, do internato, que diz que tinha uma pessoa fantasiada, que de preguiça, que todo dia assustava todas as menininhas. Que horror. Será que é a professora? Não, isso deve ser besteira. Verdade. Crianças! Vamos todos? Vamos, vamos. Ai, vou comer sushi. Obrigada. Ai, você apronta, né? Você é a pior pessoa que eu já vi. Você mora no meu bairro. Você já tem cara que apronta tanto. Hum. Você tá zoando o que na minha cara? Olha, Lola, todo mundo sabe que você vai abusar de todas. Vai abusar, vai. Vai abusar, tá? Ah, você é isso, você é aquilo. E vai brigar com todo mundo. Vai abusar todo mundo. Ai, me deixa, vamos. Ninguém acredita em mim. Vamos, vamos, meninas. Ai, Deus. Ai, gente, essa série tá muito ótima, né? Ai, será que as meninas vão descobrir, conseguir resolver esse mistério? Ai, meu Deus, eu tô tão ansiosa. Agora, no internato. Ai, a menina já devem estar chegando. Ai, que sono. Vamos, mas o melhor dia aqui no internato? Foi. Tchau, até amanhã. Até amanhã, professora. Tem alguma menina aqui? Tá soltando? Aqui eu. E quem mais tá faltando? Meu Deus. Eu acho que tá faltando. Só vocês. Até amanhã, até. Ai, é tão bom voltar. É. Vou ao banheiro. Tá, tá. Aí, as meninas tomaram banho. E... Depois que todas tomaram banho. Agora, elas não estão aqui. Vamos dormir. Eu sou com você. É uma legal. Nós vamos dormir juntas, melhores amigas, para sempre. Eu sou dessa cama, né? Você aqui, comigo e vocês. Você aqui. 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 E aqui. Boa noite, meninas. Estou deixando o meu aparelho. É bom que eu também durmo com as meninas. Vamos, meninas. Enquanto isso, eu for. Ninguém já mais saberá do meu disfarce. Eu vou assombrar aquelas meninas. Ninguém me engana. Eu acho que podem me enganar. Não podem. Nunca. Eu sempre vou assustar elas. Sempre assustei. E nunca serei despedida. Já no orfanato. Tomara que elas não vejam. Eu vou dizer que é as campanhas. Elas nunca vão me ver. Nem estou com o celular agora. Para olhar se eu estou aqui. Quem sou eu? Então, vamos lá. Eu sou o gorila. Esquece se eu não sou o gorila. Ai, como é que eu vou assustar alguém? Eu sou a preguiça. Eu sou a preguiça. Eu sou a preguiça. Eu sou a preguiça. Ai, eu vou ao banheiro. A menina me viu. Eu fingi que estou deitada no lugar dela. Ai, eu fui no banheiro. Ai, eu voltei. E continua no próximo episódio. Tchau. 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 Vamos lá.